A maior rede de material de construção do Distrito Federal está maior. Chegou a Braslândia, nova loja Maranata. Braslândia, conte com a gente. Agora são 10 lojas Maranata. Arcamassa de graça na compra de qualquer piso. Bebe a 1,83 por 1,10, apenas 14,88. Textura ou grafiato, 48,90. Lata, janela quadriculada, 98,80. Conjunto de louça, 59,80. Arcamassa de graça na compra de qualquer piso. Na Maranata. Arcamassa de graça na compra de qualquer piso.